Vai com paint, vai, toma, cabeçada dentro, toma, cabeçada fora, toma, língua da náxota Toma a mano a de piro, o la aЕН how you wish, o la aondern how you wish Toma a mano a de piro, a denim how you wish, toma, cai Toma a mano a de piro, toma, washing the boat